Há muita gente que vive como se Deus estivesse morto, mas pessoas assim se surpreendem ao se encontrarem com Deus vivo no dia do juízo. Como não se surpreender no dia do juízo, encontrando-se com esse Deus que vai nos julgar? A liturgia de hoje vai nos ensinar. O Evangelho de hoje nos narra o retorno de Santa Maria Madalena ao sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é muito claro ao nos dizer que ela aparece diante do sepulcro chorando. Santa Maria Madalena está vivendo uma grande tristeza porque o Senhor dela morreu. É possível perceber nela uma grande mudança quando ela se encontra com Nosso Senhor Jesus Cristo e percebe tratar-se dele. No primeiro momento ela não o reconhece, mas em determinado momento, quando ele a chama pelo nome, ela percebe tratar-se de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua alma muda. De triste, ela torna-se alegre. Ela passa a viver como se Nosso Senhor Jesus Cristo estivesse realmente vivo e de fato estava. Essa mudança de atitude de Santa Maria Madalena nos traz uma verdadeira lição. Vivendo como se Nosso Senhor estivesse morto, ela era triste. Vivendo como se Nosso Senhor estivesse vivo, ela era alegre. No decorrer de nossas vidas, nós somos chamados a fazer escolhas no mesmo sentido que o Evangelho nos apresenta. Ou viver como se Nosso Senhor Jesus Cristo estivesse morto, como se Deus não existisse. Ou viver como se Nosso Senhor Jesus Cristo estivesse ao nosso lado, vivo, nos observando, nos ajudando, mas também nos julgando. Para isso, Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos julgar e um dia vamos nos encontrar com Ele no nosso juízo. E aí receberemos a sentença da nossa vida eterna. Para nos salvarmos, para recebermos uma sentença positiva, é preciso viver como Santa Maria Madalena depois de ter se encontrado com Nosso Senhor. Viver de fato como se Ele estivesse vivo. A atitude de Santa Maria Madalena nos inspira no dia de hoje uma intenção. Pedirmos a Nosso Senhor que nos conceda a graça de vivermos o tempo todo em Sua presença. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Glória a Padre e Espírito, Espírito e Santo.